Milton, vai pra Sula ou entrega a paçoca pro Galo não ser campeão? Ah, eu acho que... Tem que entregar a paçoca, né? Eu acho que... Eu gosto dessa honestidade. E isso é nobre, eu valorizo isso. Sou honesto mesmo. É isso mesmo. E você, Adrualdo? Milton é medíocre, né? Lógico que pra Sula, pra ser a maior Sul-Americana de todos, imagina, Cruzeiro, Boca, Boca, entendeu? Outro nível de Sul-America, não é uma Sul-Americana. Entendi, entendi. Então vai firme até o final. Fih, até um tempo atrás eu tava pensando que o Cruzeiro ia disputar campeonato em Capim Branco, São José da Lapa, Matuzinho, Perdeu Pouto. Tá louco, o Sul-Americano tá ótimo. Tá certo. E pergunta ao Roberto também, o terceiro cruzeirense da mesa. Sula ou entrega a paçoca pro rival nem chegar perto do título? Pô, velho, não caindo qualquer coisa. Não, aí não é isso. Eu tô naquela de graça, tem injeção na testa. Só muretou agora. Só deu uma muretada agora. Eu pago caro na injeção na testa pra fazer botox, e você tá querendo de graça agora? Ah, tá. Sula. Mas, ô Gilberto, o Cruzeiro pode perder todos os jogos agora, porque não cai mais, velho. Você quer a chance atualizada? O Vasco e o Bahia fizeram o favor. O Cruzeiro pode fazer mais nenhum ponto. O Vasco e o Bahia fizeram o favor.